Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do mundo de gelo e fogo no Apoia-se. Além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Jamie Lannister nasceu em Roche do Casterly, o centro do poder de sua casa e coração do Ocidente, no ano 266 após a conquista. Como o primeiro filho do sexo masculino de Tywin Lannister, o herdeiro do Ocidente, com sua senhora esposa, Lady Joanna. Ele veio ao mundo logo após sua irmã Gêmea Cersei, agarrado a um de seus pés, segundo a própria viria a contar posteriormente. E ambos foram muito celebrados em seu dia de nascimento, os herdeiros dourados do Grande Leão do Ocidente. O rei de Westeros de então, Aerys II Targaryen, ao saber da notícia do nascimento de ambos, enviou ao rochedo o peso das crianças em ouro como presente do dia de seus nomes. E ordenou a Tywin que conduzisse Jamie e sua irmã até a corte assim que fossem capazes de viajar, para que o rei pudesse inspecioná-los de perto. Não se sabe ao certo se tal excursão à capital por ordem do rei chegou a ser realizada. Mas sabe-se que os gêmeos de fato eventualmente foram à capital conduzidos por sua mãe no ano 272, para assistir ao torneio de aniversário do décimo ano de governo de Aerys, e que o rei e a corte vieram até o rochedo aquando da morte de Lord Titus Lannister, quatro anos mais tarde, em 276. Durante seus anos de infância, Jamie e sua irmã foram absolutamente inseparáveis, brincando e se envolvendo em todos os tipos de encrencas infantis nas entranhas do rochedo, e tão parecidos entre si que, por vezes, até seus pais tinham dificuldade em distinguir um do outro. Eles costumavam se aventurar entre as jaulas que continham os leões que pertenciam ao seu avô Titus, e, em certa feita, até mesmo se desafiaram um ao outro a estender suas mãos para dentro da jaula, para apalpar uma das feras, o que Cersei fez de maneira mais valente, até ser retirada pelo irmão, já tremendamente preocupado. Os dois irmãos também costumavam dormir juntos na mesma cama desde muito jovens, e, em algum momento, começaram a experimentar entre si algumas brincadeiras diferentes, de cunho íntimo, o que acabou provocando um grande escândalo quando uma das serviçais lhes apanhou durante um de seus atos. Ela comunicou tudo à senhora mãe deles, que ficou absolutamente escandalizada, e tratou imediatamente de separar os gêmeos, movendo Jamie para um novo quarto, do outro lado da fortaleza, e posicionando um guarda durante as horas da noite perante a porta do quarto de Cersei, para evitar que o irmão se esgueirasse até ali. Ela também disse que nunca mais deveriam repetir tal ato, ou ela seria forçada a comunicar ao Lord Tywin, no que pareceu soar como uma contundente ameaça. Seja como for, o comportamento não mais voltou a acontecer, pelo menos durante os anos de vida restantes da senhora Joana. Contudo, em 273, a senhora faleceu dando à luz o irmão de Jamie e Cersei, o anão Tyrion, e, embora tanto seu pai quanto sua irmã passassem a desprezá-lo desde então, por ter sido a causa da morte de Joana, Jamie se afeiçoou ao seu mal formado irmão, tornando-se próximo a ele e tratando-o com carinho e respeito, recebendo em troca a afeição de Tyrion. Pouco tempo após o falecimento da mãe de Jamie, uma comitiva dornesa atingiu o rochedo. A princesa de Dorne buscava pretendentes adequados aos seus dois filhos, o príncipe Oberyn e a princesa Elia, e pensava em conseguir a mão dos gêmeos Lannister a eles. No entanto, Lord Tywin não quis ouvir falar no assunto, e rejeitou bruscamente a proposta de casar Jamie a Elia ou Cersei a Oberyn, oferecendo Tyrion como possível noivo à princesa, o que naturalmente era pretendido como um insulto, já que o Lord encontrava-se profundamente enlutado e sem disposição para tratativas como aquela. No ano 276, quando Jamie tinha 10 anos de idade, seu pai organizou e sediou um torneio fora das muralhas de Lannisporto, em celebração ao nascimento do príncipe real Viserys. E durante o evento, Lord Tywin sugeriu ao seu velho amigo, o rei Aerys, que Jamie poderia servir como escudeiro de seu filho, o príncipe Rhaegar, durante as liças, viajando mais tarde à corte para continuar ali seu treinamento e para ser sagrado cavaleiro por Rhaegar em um momento oportuno. Mas por alguma razão, o rei recusou a ideia, nomeando os filhos de outros lords para o papel. Sendo assim, Jamie partiu para Craighall no ano seguinte, onde serviria como escudeiro de Lord Sumner pelos quatro anos seguintes, ao lado de outro jovem, Merit Frey, um dos filhos do Senhor da Travessia. Ele teve a oportunidade de voltar ao Rochedo algumas vezes durante esses anos, e por conta disso, ficou tremendamente furioso ao saber que sua irmã gêmea havia sido levada pelo pai à corte, em 278, para encontrar uma colocação para ela junto às Senhoras da Capital, o que indica que suas atividades secretas foram retomadas silenciosamente após a morte de sua mãe. Aos 13 anos de idade, enquanto ainda é um escudeiro, Jamie venceu seu primeiro combate corporal durante um torneio, e pouco tempo mais tarde, foi enviada a correr rio, pois seu pai e Lord Roster Tully faziam planos de casá-lo à jovem Lady Lysa, a filha mais jovem do Senhor dos Rios, uma vez que a filha mais velha, Catelyn, já se encontrava prometida ao herdeiro do norte. Como a tratativa entre os Lordes devia ser mantida em sigilo, Lord Sumner enviou Jamie à Fortaleza sob o pretexto de levar a Lord Roster uma mensagem secreta que não poderia ser confiada a um corvo. Jamie passou toda uma quinzena junto aos Tully, sendo colocado ao lado de Lysa durante todas as refeições, para que a jovem pudesse seduzi-lo. Mas ele a ignorou completamente, estando muito mais interessado no famoso tio de Lysa, o irmão mais jovem de Lord Roster, Sor Brynden Tully, um famoso guerreiro veterano da Guerra dos Reis de Nove Moedas, e em suas histórias de combate. Aos 15 anos de idade, Jamie participou, juntamente com Lord Sumner, da força-tarefa enviada pelo rei Aerys contra a Irmandade da Mata de Rei, sob o comando do lendário cavaleiro Sor Arthur Dane, da Guarda Real. Após se destacar em combate, cruzar espadas com o cavaleiro sorridente e salvar a vida de seu senhor, Jamie recebeu a grande honra de ser sagrado como cavaleiro pelo próprio Sor Arthur, algo digno de grande nota, pois a reputação de um jovem cavaleiro deriva, em parte, da do homem que o sagra, e a reputação de Sor Arthur era tão elevada quanto era possível. Jamie havia se tornado um homem muito belo, alto e forte, com lustrosos cabelos cor-de-sol e olhos de um profundo verde característico de sua casa. Nascido para o combate, ele não tinha, nem nunca tivera nenhum interesse por política ou intrigas palacianas, e vivia apenas para lutar em torneios ou na guerra. Sua espada de aço dourado viria a se tornar lendária nos reinos, assim como sua habilidade marcial, e poucos homens nos reinos seriam considerados por ele próprio adversários dignos ao longo do tempo, tendo a força e a destreza necessários para fazer frente às suas próprias. Agora tornado um cavaleiro, Jamie se despediu de Lord Sumner e retornou ao Rochedo, parando em Porto Real no caminho para se encontrar com sua irmã, a quem não via há anos. Ali, Cersei o informou que, apesar do retumbante fracasso das investidas de Lysa, seu pai ainda tinha planos de forjar um noivado entre ambos, até mesmo convidando Lord Roster para a corte, para arranjar os detalhes do casamento. E por isso, sugeriu a Jamie que solicitasse um lugar na guarda real de Aerys, substituindo o recém-falecido Sor Harlan Grandison, para que não pudesse mais se casar e lhe fosse permitido permanecer na corte ao lado dela, sem que o pai pudesse interferir. A essa altura, a relação entre ambos havia se tornado muito forte, e após uma noite de intenso sexo, Jamie acabou por concordar com o plano da irmã. Cersei foi a responsável por trabalhar nos bastidores, incutindo na mente do rei a ideia de convocar Jamie ao branco, pois sabia que, a partir de uma iniciativa real, Lord Tywin não poderia abertamente se opor à ideia, ainda que não quisesse perder seu herdeiro para os cavaleiros da guarda real. Um mês após sua tratativa, Jamie, já de volta ao rochedo, recebe uma mensagem da corte. Ele fora escolhido como o mais novo membro da guarda real de Westeros, e deveria se apresentar ao rei durante o grande torneio, a ser realizado em Harrenhal, para tomar seus votos e ser oficializado como cavaleiro branco. O plano dos irmãos parecia ter funcionado, mas apenas parcialmente, pois o pai de ambos, furioso com a indicação de seu herdeiro à ordem, alegou estar com a saúde debilitada para renunciar à sua posição de mão do rei, e retornar ao rochedo, levando consigo Cersei e separando os irmãos uma vez mais. De qualquer forma, já não havia mais nada a ser feito, pois a mente real já estava decidida. Jamie foi elevado ao manto branco em 281, durante o torneio em Harrenhal, pelo senhor comandante da Ordem, Sor Gerald Hightower, tornando-se o homem mais jovem em toda a história a integrar a Ordem. No entanto, naquela mesma noite, Aerys maculou em parte a grande honra feita a Jamie, enviando-o imediatamente a Porto Real, onde deveria guardar a rainha Rela e o príncipe Viserys, apenas para impedi-lo de participar do torneio, já que o rei e Lord Tywin se encontravam em uma tremenda querela naquele momento. Foi nessa hora que Jamie, para seu enorme desgosto, chegou a uma conclusão. Sua elevação à Guarda Real não havia se dado nem por seus méritos como guerreiro, nem pela intervenção de Cersei, mas sim por uma tática mesquinha de Aerys para privar Tywin de seu herdeiro e tomar para si o controle sobre a vida do orgulho do ocidente. Ainda assim, o jovem se resignou ao seu destino e partiu imediatamente para a capital. Mais tarde, um cavaleiro misterioso surgiu nas listas e Aerys se convenceu de que se tratava de Jamie sob disfarce, desafiando sua Ordem Regia, mas o homem desapareceu antes que a verdade pudesse ser averiguada. Sendo agora parte da Guarda Real, Jamie não poderia mais se casar, gerar filhos legítimos ou herdar terras e títulos, e por isso, sua pretensão ao Rochedo seria Doravante desconsiderada, mas devido à maneira contenciosa como ele fora indicado à Guarda, Lord Tywin jamais deixou de considerá-lo seu herdeiro legítimo, sempre se enfurecendo ao vê-lo vestido em branco ao invés do dourado e carmesim de sua casa. E uma vez que deixar as terras do ocidente e os títulos da Casa Lannister nas mãos de Tyrion estava completamente fora de questão para o orgulhoso Lorde. Durante seus dois anos de serviço sob Aerys, Jamie foi se tornando cada vez mais desiludido com a Ordem, com seu rei e com seu próprio lugar na guarda. Conforme Aerys descendia cada vez mais em sua própria loucura e paranoia, ele trazia Jamie ainda mais para perto de si, acreditando que, enquanto tivesse o filho de Lord Tywin como uma espécie de refém, o poderoso Senhor Ocidental não poderia ousar tocá-lo. Aerys tornou cada vez mais comum sua prática de queimar homens aos quais considerava como traidores vivos. E um destes homens foi ninguém menos do que Lorde Rickard Stark, o Senhor de Winterfell, que partira em companhia de seu herdeiro Brandon para a corte para demandar uma confrontação com o Príncipe Rhaegar, que havia supostamente raptado a filha do Lorde, Lyanna, a prometida do Senhor da Tempestade, Robert Baratheon. Jamie estava de pé ao lado da base do Trono de Ferro enquanto os Starks eram executados. Ele presenciou Lorde Rickard sendo queimado em sua própria armadura, suspenso sobre um enorme braseiro de fogo vivo, enquanto seu filho Brandon, preso a um dispositivo de enforcamento, tentava desesperadamente se soltar para salvá-lo, apenas acelerando sua própria morte, e lidou com a horrível visão se virando para dentro de si mesmo, enchendo sua mente com pensamentos sobre Cersei para não ter de pensar a respeito do horror que se desenrolava em sua frente. Mais tarde, Jamie seria lembrado por seu Senhor Comandante, St. Gerald, que como um cavaleiro branco, seu papel era de proteger o rei, e não de julgá-lo, não importando o que fizesse. Para isso, Jamie aprendeu a sempre recuar para dentro de si quando confrontado com situações terríveis como aquela, e viria a aconselhar outros personagens a praticarem esse mesmo tipo de recuo quando em face do pior. Com a morte do Senhor do Norte e de seu herdeiro, Aerys enviou ao vale um corvo ordenando a Lorde Jon Arryn que enviasse à Cote as cabeças de Robert e do outro protegido do Lorde, Eddard Stark, o novo Senhor do Norte. Mas Jon se recusou a fazê-lo, e ao invés disso, levantou seus estandartes em rebelião. E a rebelião de Robert estava instaurada. A princípio, Aerys não pensava nos rebeldes como mais do que um aborrecimento, mas após a derrota esmagadora dos Lealistas na Batalha dos Sinos, tornou-se claro que as forças de Robert eram uma ameaça real à Dinastia Targaryen. E por isso, Aerys divisou com seus peromantes reais um plano para entregar toda a cidade ao fogo vivo no caso de derrota iminente. Quando a mão do rei de então, Lorde Shelstead, protestou, alegando ser o plano uma insanidade criminosa, e renunciou ao seu cargo, foi queimado vivo, e para seu lugar, Aerys apontou um dos peromantes mais experientes, Rossart, que daria cabo de seu plano sem questionamentos. Ao mesmo tempo, o rei manteve Jaime firmemente perto de si, por não confiar no jovem, e ainda temendo uma possível vingança de Tywin, de modo que Jaime foi capaz de ver e ouvir a todos os detalhes do plano do rei. As chamas e o ato de queimar homens vivos pareciam ter um efeito excitante sobre Aerys, e na noite que se seguiu à morte de Shelstead, ele visitou os aposentos de Rella, com Jaime se mantendo à porta do quarto, em guarda, ao lado de seu irmão em armas, Sorjonator Derry. Enquanto ouviam o voraz ataque de Aerys e os gritos e lamentos de Rella, Jaime sentiu-se muito perturbado, e ao inquirir Derry a respeito de se deveriam ou não intervir, seu irmão branco lhe lembrou que sua função única era a de proteger o rei. Jaime, então, alegou que seus votos também lhe obrigavam a proteger Rella, e Derry retorquiu que isso não incluía protegê-la do rei. Pouco tempo depois, o príncipe Rhaegar, de regresso do sul, partiu da fortaleza para encarar o exército rebelde pessoalmente, e Jaime lhe implorou que lhe permitisse acompanhá-lo em combate, ao que o príncipe recusou, dizendo que o rei desejava conservar Jaime junto de si, e que ele não ousava tirar de seu pai tal consolo naquele momento de incerteza. Mas também lhe prometeu que mudanças profundas seriam implementadas na corte após seu regresso da guerra, e incumbiu Jaime de manter também sua esposa, princesa Elia de Dorne, e seus filhos a salvo até sua volta. O príncipe Rhaegar viria a ser derrotado e morto no tridente, e não mais regressaria contudo. Com a aproximação do exército rebelde liderado por Eddard Stark, a capital parecia prestes a cair nas mãos dos insurgentes, mas uma última esperança improvável surgiu. Lord Tywin Lannister chegou primeiro às muralhas de Porto Real, à frente de uma grande tropa de 12 mil homens, parecendo disposto a defender seu soberano até a morte. De início, as suspeitas loucas de Aerys se inflamaram, e seu mestre dos murmúrios, Lord Varys, o aconselhou fortemente a manter os portões da cidade fechados aos Lannister. Mas através da intervenção do grande mestre Pycelle, Aerys se convenceu a deixar que os soldados de Tywin adentrassem a capital. Esse foi seu último grande erro. O Sark de Porto Real foi um evento brutal e sangrento, do qual os cidadãos da capital não se esqueceriam tão cedo, além de ter consequências catastróficas para os Targaryen. Como o último irmão branco restante na Fortaleza Vermelha, a defesa do castelo se tornou a responsabilidade pessoal de Jaime, e sabendo bem que a diminuta guarnição da fortaleza não teria a menor chance de se sobressair aos atacantes, ele enviou ao rei uma mensagem pedindo autorização para alcançar um acordo de paz com o senhor seu pai. O mensageiro retornou pouco tempo depois com a resposta de Aerys, traga-me a cabeça de seu pai se não for também um traidor. O mensageiro também informou a Jaime que o rei estava reunido com Lord Rossart em alguns dos piromantes de mais alto escalão naquele exato momento, o que o levou a ter certeza de que sua graça se preparava para executar seu plano final, transformar Porto Real em um inferno verde, para não deixar nada para os rebeldes conquistarem. Jaime foi então confrontado com aquela que talvez tenha sido a mais dura escolha de toda a sua vida, obedecer seu rei e se manter fiel aos seus votos, trazendo a cabeça do próprio pai a Aerys, e permitindo a ele destruir a capital, ceifando a vida de centenas de milhares de inocentes, ou quebrar seu juramento sagrado, salvando sua própria vida, a de seu pai, de seus homens e de todos os habitantes ainda sobreviventes da cidade. E há que se fazer justiça ao jovem, ele não demorou muito para tomar sua decisão, e agiu rápido. Primeiro, ele encontrou Rossart, disfarçado como um soldado comum e rumando apressado para um dos portões secundários da fortaleza, para cumprir a vontade de Aerys, e o matou de um golpe. Depois, Jaime rumou para a sala do trono, onde confrontaria Aerys pessoalmente. O rei, ao ver Jaime entrando no salão com sua lâmina suja com sangue, demandou saber se se tratava do sangue de Tywin, reafirmando sua ordem de que Jaime deveria lhe trazer a cabeça do pai, ou queimaria como todos os outros traidores. Quando Jaime, calmamente, respondeu que se tratava, na verdade, do sangue de Lord Rossart, um Aerys contorcido pelo terror corre em direção ao Trono de Ferro, em busca de proteção, mas Jaime o arrasta, o ivando como um covarde, de cima dos degraus do trono, e o mata com um único golpe do gume de sua espada direcionado à garganta real, para impedir a Aerys que desse a outro piromante qualquer a ordem de queimar a cidade. E dessa forma, o último dos reis dragão estava morto, com seu sangue tingindo de vermelho a base do trono de Aegon. Poucos momentos mais tarde, as portas da sala do trono se abriram com um estrondo, e os homens do acidente, liderados por Sor Alice Westerlin e Lord Roland Craighall, adentram o local, para encontrar Jaime ainda parado sobre o corpo sem vida de Aerys, com sua espada rubra até a guarda, impedindo qualquer possibilidade que jovem Lannister poderia ter de clamar que a morte do rei fora feita de outro homem. Jaime lhes disse para avisarem a todos os homens que ainda permaneciam lutando que o rei estava morto, e para que poupassem todos os lealistas que se rendessem e baixassem suas armas. Lord Craighall então lhe perguntou se um novo rei deveria ser proclamado naquele momento, indicando que naquele curto espaço de tempo, Westeros poderia cair nas mãos de Robert, Tywin Lannister ou mesmo de um novo Targaryen. Jaime considerou brevemente a possibilidade de alçar Viserys ou Aegon, o filho recém-nascido de Rhaegar, ao trono, mas se decidiu por não fazê-lo, temendo que ambos carregassem consigo a mesma mácula da loucura de Aerys, por compartilharem com ele o mesmo sangue, e disse a Lorde Holland que não tomaria aquela decisão por si. Ele então se sentou no alto do trono de ferro, apenas por se sentir cansado e estafado com o peso das decisões que tivera de tomar, e esperou para ver quem seria o primeiro homem a chegar para clamar o trono. E foi dessa forma, ainda com a espada ensanguentada entre as pernas, que Jaime foi encontrado por Lorde Stark, que cavalgou à frente de seus homens através das portas do salão, para clamar o trono para seu amigo Robert. Eddard ficou estarrecido com a visão do rei caído sob o trono de ferro, e exigiu que Jaime se levantasse dele, talvez por temer que ele pretendesse tomá-lo para si, mas Jaime aqueceu sem resistir, dizendo estar apenas mantendo o trono quente para Robert, e argumentando que se tratava de uma cadeira muito desconfortável. Nos dias seguintes à queda dos dragões, Jaime se dedicou a caçar e liquidar os dois outros piromantes envolvidos na conspiração do rei, Garigus e Belis, para evitar que levassem a cabo o plano de incendiar a cidade, e para que a conspiração morresse com eles. Com Robert coroado como novo rei, Eddard insistiu furiosamente para que Jaime fosse destituído da guarda real, e, ao menos, enviado para a muralha, pois o regicídio era um dos piores crimes que se podia cometer, mas Lord John Arryn convenceu Robert de que seria melhor conservar o apoio de Lord Tywin, que não aceitaria de bom grado que seu filho fosse enviado para a muralha. Por isso, Jaime recebeu um perdão régio por seus atos, junto a Paisal e Varys, e conservou seu lugar na guarda real, mas isso não impediu que ele ficasse conhecido para a posteridade em toda Westeros, e mesmo além como regicida, ou assassino do rei, e que ficasse também marcado por isso, sendo considerado um homem sem honra, e sendo desprezado por homens de valor por todo o reino. Embora Jaime, único ainda vivo a conhecer a verdade por trás de sua motivação para assassinar Eris, sempre tenha considerado seu regicídio como o melhor ato de sua vida. Quando a irmã de Jaime, Cersei, foi enviada à corte para se casar com o novo rei, como parte do tratado de aliança firmado entre Robert e Lord Tywin, Jaime fez parte de sua escolta de honra, e o casamento real se deu no ano 284 após a conquista, um ano após o final das lutas. O irmão branco foi o grande campeão do torneio sediado e organizado pela coroa para celebrar o casamento, e ainda por cima fez sexo com Cersei na manhã do mesmo, pois ainda que se deitar com a rainha fosse um crime punível com a morte, e o incesto fosse um pecado monstruoso à vista dos deuses e dos homens, Jaime jamais se importou com nada disso, e queria apenas estar com sua irmã, a única mulher que já amara na vida. Durante os primeiros anos do casamento, Robert pedia frequentemente à sua rainha que o acompanhasse em suas muitas viagens de caça, pois o rei era um homem afamado por seu gosto pelo esporte, mas Cersei sempre declinava seus convites, para que pudesse passar mais tempo com Jaime. Quando o rei e sua comitiva navegaram até Pedra Verde, a sede da casa Estermon, no ano 285, para que Robert pudesse passar uma quinzena confraternizando com seus parentes maternos, Cersei e Jaime fizeram parte do grupo. Ao avistar pela primeira vez a modesta sede Estermon, Jaime apelidou o castelo de Merda Verde, a alcunha que a rainha passou também a usar aos risos. Durante uma de suas noites passadas ali, Jaime seguiu secretamente o rei, a pedido de Cersei, e confirmou a suspeita da rainha de que o rei vinha dormindo com uma de suas primas. Quando Jaime lhe perguntou se queria ver Robert morto por isso, ela respondeu que queria o encornado, e ambos passaram aquela noite juntos mais uma vez. Cersei gosta de pensar que foi nessa noite que seu primogênito, Joffrey, foi concebido. Isso não se alteraria com os nascimentos dos outros dois filhos da rainha, Mercella, em 289, e Tommen, em 290. Os três filhos, creditados ao rei e, portanto, tidos como seus herdeiros legítimos, são na realidade bastardos nascidos de relações incestuosas entre os gêmeos Lannister, o que se tornaria importante na história dos reinos mais adiante. E na única instância em que Robert de fato engravidou sua rainha, ela fez com que Jaime encontrasse uma mulher sábia que lhe preparasse, em segredo, uma poção abortiva que a purificasse, matando o filho do rei em seu ventre. Em um determinado dia, quando seu irmão Tyrion tinha apenas 13 anos de idade, ele e Jaime, cavalgando de volta desde Lannisporto até o Rochedo, cruzaram o caminho com uma jovem de nome Tisha, de 14 anos, que vinha sendo seguida de perto por bandidos. Tyrion levou a jovem a uma estalagem para alimentá-la e acalmá-la, enquanto Jaime partia em perseguição aos Foras da Lei, e o anão acabou por se apaixonar pela moça, vindo a se casar com ela e viver durante toda uma quinzena com seu marido, antes que o arranjo fosse revelado ao Lord Tywin. O Senhor, então, ordenou a Jaime que enganasse seu irmão, afirmando que Tisha for apenas uma prostituta contratada por ele para dar ao anão sua primeira experiência como homem, forjando o cenário com os Foras da Lei para dar a Tyrion a chance de ficar a sós com ela, e não uma jovem plebeia que efetivamente se apaixonara por ele, pois na mente de Tywin, um casamento entre um de seus filhos e uma mulher do povo era uma mácula impossível de se ignorar à honra da casa Lannister. Ademais, Lord Tywin afirmou que, como Tisha só estaria, aparentemente, interessada no ouro da casa, ela não seria em nada diferente de uma prostituta, de modo que Jaime não estaria mentindo ao irmão, mas Talwingodo o perseguiria pelo decorrer da vida, e se tornaria algo crucial no futuro. Não se sabe ao certo se Jaime tomou conhecimento da punição imposta por Lord Tywin a Tisha no fim, mas ainda assim, ele sempre consideraria aquele acontecimento como a única ocasião em sua vida em que enganara seu irmão e fora cruel com ele. Após sua participação na Rebelião Greyjoy, que consistiu basicamente em se manter ao lado do rei como convinha a sua posição, Jaime esteve presente ao torneio organizado em Lannisporto para celebrar a vitória lealista na guerra, e ali quebrou nada menos do que nove lanças contra Sor Jorah Mormont na lista final, chegando a um empate técnico, embora o rei tenha concedido a vitória ao Cavaleiro Nortenho no fim. Muitos anos mais tarde, Jaime fez parte da comitiva real que rumou em direção ao norte, para que Robert pudesse oferecer ao seu velho amigo Ned a posição de mão do rei após a súbida morte da antiga mão, Lord John Arryn. O Cavaleiro foi apontado ainda por sua graça como o novo Guardião do Leste, título que era até então detido por Lord John, uma vez que seu herdeiro, o pequeno Robin Arryn, era um garoto enfermiço e fraco, e o rei acreditava que necessitava de alguém forte e marcial para a posição. Enquanto em Winterfell, Jaime participa do festim de recepção organizado pelos Stark, e se sente desesperado por uma oportunidade de ficar a sós com sua irmã por alguns momentos. Eventualmente, eles conseguem ficar a sós durante uma das excursões de caça de Robert, enquanto grande parte da comitiva real se ausenta da fortaleza, mas Jaime permanece por ali, e encontra Cersei no topo de uma antiga torre do castelo, abandonada há muito. Contudo, eles descobrem que não estavam totalmente a sós, quando o pequeno Brandon Stark, acostumado a escalar as muralhas e torres de Winterfell, os flaga em pleno ato sexual, e fica tão chocado que quase cai da torre. Jaime o puxa pelo braço antes disso, o interroga rapidamente, e então profere a frase, As coisas que faço por amor, antes de atirar o garoto Stark do topo da torre, para o que ele esperava que seria sua morte, para manter o segredo dos gêmeos Lannister seguro. Contudo, o menino não morreu, mas sim entrou em um estado de coma profundo, do qual poderia acordar ou não. Mas sem nenhuma testemunha do ato, não havia maneira de ligar a queda de Bran a Jaime e Cersei, de modo que eles vão embora com a comitiva real, após a aceitação de Eddard ao cargo de mão, e a queda é creditada a um mero acidente, mas não por muito tempo. Um assassino armado com um incomum punhal, é enviado na calada da noite para terminar o serviço, iniciado por Jaime, mas é impedido por Catelyn Stark e pelo pequeno lobo gigante de Bran, e as suspeitas de uma tentativa de assassinato surgem com força. De volta a Porto Real, enquanto Lord Eddard atua com uma nova mão e, ao mesmo tempo, investiga a misteriosa morte de seu antecessor, o que eventualmente o levaria a uma conclusão bombástica sobre os filhos do rei, Jaime continua sua rotina habitual. Durante o torneio sediado em honrar a nova mão, ele enverga sua famosa armadura dourada, e derrota Sor Enda Royce, Sor Bryce Caron e Sor Barristan Selmy, seu próprio senhor comandante, antes de ser derrubado do cavalo por Sandor Clegane. Enquanto isso ocorria, Catelyn Stark havia capturado o irmão de Jaime, Tyrion, sob suspeita de ser ele o mandante da tentativa de assassinato de Bran, por ter sido apontado por Peter Baelish como dono original da lâmina do assassino, e como forma de retaliação pela captura, Jaime deixa de lado a neutralidade que é esperada de um cavaleiro branco e lidera um grupo de soldados domésticos Lannister pelas ruas de Porto Real, para confrontar Lord Eddard, que ainda estava às voltas com sua investigação. A luta foi breve e ambos os lados perdem homens, mas os Stark, em menor número, são derrotados, e Lord Eddard é ferido gravemente em sua perna, mas Jaime é forçado a fugir da cidade para não ser capturado pelos mantos dourados, e rumo até o acampamento militar de seu pai, nas terras fluviais, onde Lord Tywin já posiciona suas tropas, preparando-se para a guerra iminente. Ali, Lord Tywin aponta a Jaime para comandar metade de suas forças, com a missão de fazer cair a morte e o caos sobre as terras Tully. Com a morte do rei Robert, ferido por um javali durante uma caçada, seu filho presumido, Joffrey, na verdade o mais velho dos bastardos dos gêmeos Lannister, é alçado ao trono de ferro, e Lord Eddard, que a essa altura já sabia a verdade sobre a paternidade do novo rei, e havia tentado fazer com que Cersei fugisse do reino antes de a verdade vir à tona, foi capturado e jogado nas celas negras, como traidor. Jaime alcança um esmagador sucesso em seu comando, derrotando os Lords Vance e Piper na Batalha das Colinas sobre o Dente Dourado, e depois derrotando e capturando Edmund Tully, o herdeiro do tridente, durante a batalha sobre a muralha de Correrio, antes de dividir suas forças em três acampamentos para sitiar a fortaleza Tully. Enquanto isso, de volta à capital, o rei e a rainha viúva se decidem por destituir Sor Burstan Selmy do comando da Guarda Real e aposentá-lo forçosamente, algo sem precedentes na história da Irmandade, de modo a liberar um lugar para Sandor Clegane entre os protetores do rei e permitir que a rainha aponte Jaime como o novo senhor comandante da Irmandade. No entanto, a sorte de Jaime parece chegar ao fim quando o exército nortenho liderado por Hobb Stark, que a essa altura busca derrotar os Lannister para libertar seu pai, surpreende suas forças e as derrota na Batalha do Bosque dos Murmúrios, onde Jaime assassina Eddard e Torren Carstark e Darren Hornwood, três dos protetores de Hobb, na tentativa de matar o Stark, antes de ser capturado e aprisionado em Correrio. De início, o Lannister é tratado de acordo com seu status, recebendo uma cela de torre condizente com sua condição de filho de uma grande casa. Mas após uma mal sucedida tentativa de resgate planejada por seu irmão Tyrion, na qual Jaime obtém uma lâmina e assassina dois homens antes de ser novamente subjugado, Edmure ordena que ele seja jogado em uma das masmorras do castelo, de onde não sairia tão facilmente, sendo mantido a ferros, mal nutrido e distante de qualquer tipo de arma. Jaime apenas volta a ser visto na narrativa quando é interrogado por Lady Catelyn, que o inquiriu sobre a tentativa de assassinato de seu filho. Ele, sem rodeios, admite que foi o responsável por atirar Bran da torre por tê-lo visto com sua irmã, e que o faria novamente se fosse preciso, pois Jaime Lannister é um homem prático e acredita que todos os meios são justificáveis para alcançar os fins que almeja, sempre pensando como um soldado, além de um homem impaciente e impulsivo, agindo antes de considerar as consequências. A isso se seguiu uma rodada de perguntas e respostas entre ambos, em que Jaime e Catelyn trocam informações importantes um para o outro, sobre o andamento da guerra, o estado de suas famílias ou alguma verdade suprimida. E então Catelyn, em um esforço final para recuperar suas filhas, que se encontravam sob a custódia da rainha na corte, obriga Jaime, na ponta da espada da senhora Brienne, a jurar que devolverá suas filhas em troca de sua libertação. Após seu juramento, Jaime é mandado, sob a proteção de Brienne, e só Cleos Frey em um pequeno barco em direção a Porto Real. Simultaneamente, em troca do casamento de Lady Lysa Arryn com Peter Baelish e do retorno do vale à paz do rei, Lord Tywin revoga o título de Jaime como protetor do leste e o devolve aos Arryn, na figura de Lord Robin. Para que não fosse reconhecido durante sua fuga, Jaime pediu ao seu primo Cleos que raspasse seus cabelos, achando que passaria despercebido assim, já que o reino o conhecia como um cavaleiro sem barba e com longos cabelos dourados. Jaime passa todo o tempo no barco insultando e provocando Brienne, que se mantém rígida e desaprovadora, considerando Jaime um monstro por ter assassinado o rei que jurara defender. As provocações do Lannister atingem os pontos fracos de Brienne, e sua relação a princípio é bastante ruim. A fuga dos três não correu tranquilamente, no entanto, pois Edmure enviou só Robin Reager e um destacamento de soldados Tully em seu encalço, em uma galé fluvial, para trazer Jaime de volta vivo, se possível, já que Catelyn não governava em correrio e não tinha autonomia para trocar cativos. Mas Brienne, determinada a cumprir as ordens de sua senhora, escala a face de um penhasco e atira grandes pedras contra a galé perseguidora, afundando-a e evitando sua captura. Após uma rápida parada na estalagem do ajoelhado, os três viajantes seguiram adiante, e no trecho de estrada entre Lagoa da Donzela e Val do Caso, eles são emboscados por um grupo de bandidos e Sir Cleus é morto na confusão, tendo sua cabeça batida violentamente contra o chão por sua montaria. Aproveitando-se disso, Jaime toma a espada do primo morto, objetando matar Brienne e se livrar de seu cativeiro, mas apesar de sua confiança absoluta em suas habilidades, seu tempo na masmorra combinado com suas mãos atadas por correntes o tornam mais lento e a garota é capaz de lhe fazer frente, talvez até mesmo chegando a lhe matar, o que faz com que Jaime experimente um princípio de temor. De todo modo, sua luta é encerrada quando ambos são cercados por um grande número de guerreiros. O som de sua luta havia atraído os bravos companheiros, uma companhia mercenária de Essos trazida por Lord Tywin a Westeros para lutar na Guerra dos Cinco Reis, mas que havia atraído os Lannister e jurado fidelidade a Robb Stark e aos Nortenhos. Os mercenários capturam a ambos e os conduzem em direção a Harrenhal. Durante o trajeto, Jaime tenta se utilizar de promessas de riqueza e poder para convencer Vargo Holt, o líder dos bravos companheiros, a trocar de lado mais uma vez, mas não é bem sucedido e para mostrar ao Lannister que seu nome não quer dizer nada para eles e que ele não detém poder ali, Holt ordena ao Dothraki Zulu que corte fora a mão de espada de Jaime, uma ação monstruosa contra aquele que foi tido até então como um dos maiores guerreiros dos reinos e um dos melhores espadachins naturais que já viveram. Seu aleijamento faz com que Jaime desmorone emocionalmente e deseje intensamente pela morte antes de ser puxado à força de seu estado letárgico por Brienne que o chama de covarde em sua cara e lhe urge que viva em nome de sua família e para exercer vingança sobre os homens que o aleijaram. Isso faz com que Jaime adquira um novo ímpeto de vida e de vingança e como forma de retribuição ele salva Brienne da perspectiva de estupro por parte dos mercenários alegando que sua integridade física e moral valeria uma fortuna em Safiras. Quando eles chegam à fortaleza de Harrenhal Brienne e Jaime dividem uma tina de banho e durante seu estado ali Jaime lhe revela a verdade sobre a morte de Aerys sobre a conspiração do fogo vivo e sobre suas motivações pois já estava cansado do julgamento da garota. Brienne parece cética a princípio mas passa a acreditar em Jaime pela forma contundente como ele narra os fatos antes de vir a desmaiar por conta de seu feio ferimento na mão perdida. Depois que Jaime desperta de seu desmaio e é devidamente tratado pelo mestre despojado Qyburn outro dos bravos companheiros ele e Brienne são levados para uma ceia com Lorde Roose Bolton que detém Harrenhal. Ali Bolton dá a entender que está disposto a libertar Jaime e a devolvê-lo ao seu pai desde que ele deixe claro a Lorde Tywin que Roose nada teve a ver com a perda de sua mão da espada com o que Jaime imediatamente concorda desesperado para retornar a Porto Real para sua irmã. No entanto a Brienne não seria permitido sair de Harrenhal pois Bolton havia lhe concedido como espólio a Vargo Holt e não havia nada que Jaime pudesse fazer quanto a isso de modo que ele é forçado a partir sob a escolta de Walton um dos comandantes dos homens do Forte do Pavor e antes de partir pede a Bolton que está se encaminhando para as gêmeas para assistir ao casamento de Robb Stark que envia ao jovem rei lembranças dos Lannister. Contudo quando estavam na metade do caminho entre o castelo e a capital Jaime que já havia desenvolvido uma forte ligação com Brienne através de todas as dificuldades que haviam suportado juntos convenceu e chantageou Walton a retornar para Harrenhal para buscar a garota de Turf e levá-la consigo para Porto Real ao invés de deixá-la à mercê dos cruéis bravos companheiros. Ao chegarem à fortaleza Jaime encontra Brienne jogada em uma arena baixa vestida em um horrível vestido rosado armada com uma espada de treino e enfrentando um grande urso parto. Aparentemente ela havia arrancado fora a orelha de Vargo Holt com os dentes quando este tentara estuprá-la e essa fora sua punição. Jaime sem pensar se atirou na arena para ajudar a moça e só saiu de lá com vida porque pernas de aço ordenou que seus besteiros alvejassem a fera já que tinha a ordem de levar o Lannister vivo a Porto Real. Depois deste episódio Jaime obtém a permissão de levar Brienne consigo e eles partem novamente em direção à capital. Durante o trajeto eles tomam conhecimento do casamento vermelho e das mortes do rei do norte e da senhora Catelyn. Ao chegarem a Porto Real o cabelo de Jaime havia crescido levemente mas ele permanecia irreconhecível magro e cansado. Através de populares ele fica sabendo do assassinato de Joffrey e da acusação de seu irmão Tyrion pelo ato. Ao adentrarem a Fortaleza Vermelha o grupo se depara com Sor Loras Tyrell agora tornado um dos membros da Guarda Real que se enfurece ao ver Brienne e a acusa do assassinato de Renly Barathion acusação que Brienne nega. Loras estava prestes a atacar a moça quando Jaime o contém lembrando-lhe que enquanto for um irmão branco ele é seu senhor comandante e portanto Loras lhe deve obediência. Para apaziguá-lo Jaime ordena que Brienne seja colocada em uma cela de torre e então diz a Loras que ele deverá ir até ela ouvir seu relato e fazer um julgamento imparcial após o que se dirige ao septo do castelo onde encontra uma Cersei ainda em luto pela recente morte de seu filho Joffrey envenenado durante seu banquete de casamento. Assim que se reencontram Jaime a faz saber da perda de sua mão da espada e lhe conta sobre toda sua aventura até ali. Depois seus sentimentos são tão avassaladores que acabam por fazer sexo ali mesmo diante do cadáver de seu filho e correndo o risco de serem apanhados. No entanto como seria revelado mais tarde essa seria a última vez que os irmãos se envolveriam carnalmente. Jaime foi tremendamente alterado por seu tempo de cativeiro e pelo contato com a senhora Brienne e sua fixação teimosa pelo seu senso de honra o que faria com que sua relação com Cersei esfriasse e se tornasse cada vez mais complicada ao longo do tempo. Depois Jaime reencontra seu pai em seus aposentos e quando Lord Tywin se dá conta de que o filho havia perdido sua mão da espada irado pergunta quem foi o responsável por isso. Jaime lhe revela que fora Vargo Holt o mercenário trazido ao Westeros por iniciativa do próprio Tywin. Jaime recebe de seu pai uma espada valeriana recém forjada feita com o aço refundido de gelo a antiga espada dos Stark confiscada após a prisão de Lord Eddard e ele considera o gesto um insulto e uma forma de deboche pois o que teria sido uma enorme honra em tempos passados parecia um enorme desperdício em um homem sem a mão do guerreiro. A situação se torna ainda mais complicada quando Tywin o pressiona a renunciar a seu lugar na Guarda Real já que agora não seria mais capaz de lutar de todo modo e a retornar ao Rochedo para ocupar seu lugar como herdeiro do ocidente e Jaime se recusa a fazê-lo dizendo que seu lugar era na corte e no seio das espadas brancas e que já havia se desgraçado demais para se sujeitar a mais uma demonstração de desonra. Lord Tywin que nunca tolerou desobediência entre os seus clama que Jaime já não é mais seu filho e diz que se o que ele deseja é ser um mero servidor que se vá para servir e que suma da sua vista. Jaime então convoca uma reunião dos irmãos da Guarda na Torre da Espada Branca a sede da Ordem para tirar uma medida dos novos irmãos que recebeu enquanto estiver ausente e para lembrá-los de seus deveres depois das mortes de dois reis desde que for aprisionado. Antes disso no entanto ele se reúne novamente com Brienne que fora inocentada e solta por Loras e se decide por ceder a ela a posse da Espada Valiriana que recebera lhe dizendo que deveria partir em busca de Sansa Stark a quem Cersei desejava ver morta por achar que tomara parte no assassinato de Joffrey e que deveria protegê-la com o aço de seu pai falecido. Ele pede também em que Brienne chame a espada de cumpridora de promessas clamando ser Sansa Stark sua última chance de honra após o que garante que a donzela de Tarth tenha tudo aquilo de que precisa para sua jornada e a põe a caminho. Jaime então testemunha o julgamento de ser irmão Tyrion pela morte do rei e ainda que tanto as palavras quanto as espadas lhe tenham falhado e ele seja marcado para morrer Jaime continua não convencido de sua culpa talvez pela afeição que nutre pelo anão e imagina que deve fazer algo a esse respeito. Assim ele embosca o eunuco Varys e o força com uma lâmina posta em sua garganta a arranjar um plano de fuga das celas negras para seu irmão na madrugada anterior a sua execução. Jaime também participa do plano e está presente durante a fuga encontrando seu irmão uma última vez. Eles se abraçam e se beijam fraternalmente e Jaime lhe confessa que o ajudou em parte por ter uma antiga dívida para com ele. Tyrion sem entender a princípio lhe perguntou o que queria dizer com isso e Jaime ainda que a contragosto acabou por lhe revelar que mentira ao irmão sobre Tisha e que ela era de fato aquilo que parecia ser uma plebeia que o amava e não uma prostituta contratada. Aquilo enfureceu Tyrion que deu um tapa no rosto de Jaime e rompeu com ele ali e naquele momento além de lhe revelar como vingança que Cersei andava traindo Jaime com o primo de ambos Sor Lansell além de Sor Osmund Kittleblack e até mesmo o Rapaz Lua tanto quanto ele sabia e que fora ele afinal o responsável por assassinar Joffrey uma mentira que contou para atingir ainda mais Jaime Logo depois Tyrion se foi deixando Jaime sozinho remoendo suas palavras em um profundo estado de autocomisseração Mais tarde Jaime descobre que seu pai havia sido morto com um dado de besta através das entranhas e sabe que Tyrion foi o responsável o que o faz sentir-se imensamente culpado pois embora tenha sido o anão quem disparou os projéteis for a ele quem disparara o anão Isso também serviu para eliminar os últimos resquícios de sentimento fraternal ainda restantes dentro de si O tempo passou e Jaime deixou que seus cabelos voltassem a crescer tal como sua barba embora começasse a notar os primeiros sinais de pelo cinzento se intrometendo entre o dourado um sinal da idade Com a morte de Lord Tywin o reino ameaça mergulhar no caos e o novo rei o pequeno Tommen necessita de uma nova mão forte para auxiliá-lo na reconstrução de uma terra devastada pela guerra Por isso Cersei que age como sua regente oferece a Jaime a posição para que governe ao seu lado mas ele recusa não tendo sido feito para a política ou para as intrigas palacianas o que contribui para afastá-lo ainda mais de sua irmã a quem ele mal consegue tolerar a essa altura Jaime monta vigílias junto ao cadáver de seu pai que está sendo velado no septo de Baelor como convém a sua estatura como o mais poderoso senhor dos reinos jurando permanecer ali durante sete dias e sete noites Em uma dessas noites uma figura encapuzada se aproxima lentamente do altar e se revela como Cersei que veio novamente pedir a Jaime que sirva com a nova mão e a ajude a governar além de tentar conduzi-lo a mais um intercurso sexual e ele mais uma vez declina a ambas as propostas os dias que se seguem assistem a um Jaime cada vez mais amargurado e contrariado contendendo tanto com sua irmã quanto com seu tio Kevin que suspeita das ações de seus sobrinhos e não pretende se deixar influenciar por eles ele tenta da melhor forma possível cumprir seus deveres e dar bons conselhos aos seus parentes mas parece não obter nenhum sucesso nisso por isso após o novo casamento real Cersei ordena a Jaime que parta para as terras fluviais para ajudar a concluir o cerco a correr rio uma das últimas fortalezas ainda desafiantes na região e ele parte levando consigo Sor Eileen Payne o carrasco silencioso como companheiro de montaria e com uma nova mão forjada em ouro atada ao seu toco para diminuir o impacto da imagem de sua deficiência durante seu trajeto Jaime arranja lutas de treinamento com Sor Eileen para treinar suas habilidades com a mão esquerda tendo escolhido o carrasco justamente por este não poder se vangloriar das surras impostas a Jaime pela falta de uma língua o Lannister descobre para seu desapontamento que nunca virá a ser tão bom com sua mão esquerda como fora com a direita e que seus dias de espadachim estavam mesmo terminados ao chegarem a Harrenhal Jaime reorganiza a fortaleza deixando Sor Bonifer Husty como castelão e enviando Sor Willis Menderly herdeiro de Lord Wyman em direção à Lagoa da Donzela para ser embarcado em direção a Porto Branco depois em Derry Jaime confronta seu primo Lannister que se tornou um homem profundamente piedoso após ser quase morto na Batalha da Água Negra Lannister confessa que de fato dormira com Cersei e pede perdão ao primo anunciando que pretende abrir mão de sua senhoria e rumar para Porto Real para se juntar aos filhos do guerreiro e jurar sua espada ao Alto Septão quando Jaime chega ao acampamento de seco ele é recebido por outro primo Sor Davin escolhido por Cersei como o novo guardião do oeste que o atualiza sobre a situação da empreitada ali o castelo tem sido mantido por Sor Brindon Tully outrora tão admirado por Jaime e por isso ambos se encontram sobre a ponte levadiça para conferenciar obviamente Sor Brindon não se deixa intimidar pelas ameaças do Lannister nem se convence por suas promessas já que Jaime é um homem desprovido de honra em sua visão e nem mesmo as ameaças de Ryman Frey o comandante das forças da casa no cerco de assassinar o prisioneiro Edmund Tully no caso da não rendição da fortaleza surtem mais efeito uma vez que já haviam sido provadas como blefes assim nada é alcançado e o cerco persiste Jaime então manda Sor Ryman de volta a Gêmeas por considerá-lo um tolo e coloca seu filho Edwin em seu lugar Edmund é tomado como seu prisioneiro e após uma breve troca de descortesias Jaime anuncia que ele será enviado como cativo para o rochedo mas que antes deverá render a fortaleza de correrio e que caso não o faça o castelo seria incendiado e derrubado e Jaime devolveria seu filho recém-nascido através de uma catapulta vendo-se sem opções Edmund aceita a proposta e rende o castelo deixando no entanto que seu tio Brynden escape nadando na calada da noite o que enfurece Jaime mas seus homens não são capazes de encontrá-lo de modo que não há nada que ele possa fazer em um determinado momento ainda no acampamento de cerco Jaime conferencia também com sua tia Jenna irmã mais jovem de Lord Tywin e ela lhe diz que teme grandemente pelo futuro da casa com a morte do senhor pois a verdade que todos os outros membros da família parecem ignorar inclusive Lord Tywin é que Tyrion sempre foi e sempre será o verdadeiro herdeiro do Lord falecido afirmação que Jaime não aceita de maneira alguma e que está determinado a provar errada em uma noite já dentro de correrio Jaime recebe das mãos de Mestre Weyman uma carta vinda de Porto Real e escrita amando de sua irmã na carta Cersei lhe conta sobre seu aprisionamento pela fé militante e pede desesperadamente a Jaime que retorne com seu exército até a capital para salvá-la mas ele se decide por ignorar a súplica e queimar a carta o último compromisso de Jaime nas terras floviais é ajudar a resolver o cerco a cor-varbor a fortaleza Blackwood que se mantém fiel ao jovem lobo o castelo está sendo sitiado por Lord Jonas Bracken que havia recentemente se rendido e retornado à paz do rei Jaime se encontra com o Lord e diz que tratará pessoalmente da rendição dos Blackwood e Jonas se aproveita para lembrá-lo de que espera certas compensações por seu papel desempenhado no contexto das intermináveis guerras entre as duas casas depois ele vai em direção à fortaleza onde se encontra com Lord Titus o Senhor Rebelde que logo de cara deixa claro que se comprometerá a dobrar o joelho ao rei e não a Jonas Bracken após uma rodada de negociações os dois homens concordam com os termos da rendição e Jaime convence Lord Titus a ceder algumas terras aos Bracken para recompensá-los por sua colaboração uma recompensa menor do que Lord Jonas esperava no entanto o tratado também envolveria a entrega de um dos filhos do Senhor para servir como um refém da coroa na corte e o escolhido foi seu terceiro filho Hoster um rapaz alto e magro afeito aos livros e aos trabalhos da mente com seu refém incorporado a sua coluna Jaime retorna ao acampamento reencontra Bracken e lhe anuncia quais terras passaram ao seu comando após o que lhe anuncia que a coroa também demandaria dele um refém na forma de uma de suas filhas e que deveria enviá-lo dentro de alguns meses à corte após acertar tais detalhes Jaime e seus homens retornam a correr rio mas ao montar em acampamento perto da pequena vila de Centarbor onde os locais ainda temerosos de todos os estranhos estão trancados por trás das muralhas do Castro Jaime recebe uma visita inesperada ninguém menos do que Brienne de Tarth a moça lhe diz que encontrou o paradeiro de Sansa Stark e que a jovem se encontra apenas um dia de cavalgada a partir dali ela também lhe diz que vai levá-lo até a menina mas que ambos devem partir sozinhos caso contrário cão de caça a matará e que vai levá-lo e que vai levá-lo